Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal How to Be. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como fazer a primeira venda na KiwiFi. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa antes de começar esse vídeo, eu já deixo explicado que isso aqui vai ser um passo a passo geral. Então eu vou mostrar pra você todos os passos que você deve fazer pra começar a vender, porém eu não vou detalhar muito cada passo. Entretanto, pra te ajudar, na descrição tem uma playlist com todos os vídeos, um atrás do outro, de passo a passo que eu vou fazer. Então você vai conseguir ver vários vídeos bem mais detalhados pra fazer na prática. Esse aqui é mais pra mostrar a teoria e o passo a passo do que você vai ter que fazer. Então pra você começar a ganhar dinheiro hoje mesmo com a KiwiFi, você vai precisar acessar o site KiwiFi.com.br e criar um cadastro. Após fazer o cadastro na KiwiFi, que é rapidinho, você vai ter acesso ao dashboard. E dentro do dashboard vai ter do lado esquerdo a opção de marketplace. E dentro desse marketplace vai ter centenas de cursos, ebooks, centenas de infropodutos pra você poder vender como afiliado e ganhar o dinheiro. E cada produto vai ter um valor, vai pagar um valor de comissão. Então você vai ter que decidir qual é o melhor pra você começar a vender. É sempre bom um ticket um pouco menor, ou seja, o produto não é tão caro e você não precisa investir tanto. Então tem produtos aqui até 100 reais. Vou dar um exemplo aqui. O pulo do gato, do El Gato, que ele vende por 87 reais e você ganha 44 de comissão, o que é um bom valor pra você começar. Então o que você vai fazer é pegar qualquer produto, vou usar aqui de exemplo esse do lado aqui também, o Marco Zero. Você vai escolher o produto que você quer vender, clicar, o produto vai dar diversas informações, e você vai clicar no botão solicitar a afiliação. E a maioria dos produtos já vai aceitar a afiliação automática e fala, você já é um afiliado. Depois se você se afiliar, vai ter no lado da esquerda, no menu, a aba de produtos. E aqui em produtos vai ter diversas opções e tem a opção minhas afiliações. E aqui em afiliações vai ter diversos produtos que você se afiliou. Então você pode se afiliar em diversos produtos e pode vender todos eles ao mesmo tempo, com as campanhas que você quiser, como você quiser. Eu vou dar um exemplo aqui, o inglês com a gringa, e ao clicar vai abrir a página desse produto, e aqui vai ter as informações do produtor, e vai ter as opções abaixo de pixel de conversão. E nesse passo a passo, pra vender, nós vamos utilizar a plataforma do Facebook Ads, então você vai precisar instalar o pixel do Facebook aqui nessa página. Novamente, tem tutorial na descrição ensinando a você como fazer isso na playlist. Mas você já dentro do produto, geralmente a maioria dos produtos, na descrição vai ter um link para o Google Drive, ou algum outro local de armazenamento, onde você pode acessar o Drive. Então eu vou copiar o link e abrir uma nova aba. E dentro desse Drive vai ter informações importantes, como por exemplo, os criativos, isca digital, página de vendas, prova social. E aí, existe diversas alternativas pra você vender, como sua própria página, indicação e tudo mais. Mas eu vou utilizar aqui, tráfego pago, através do Facebook Ads, e nós vamos utilizar os criativos. Então vamos pegar os criativos, tem diversas opções, e temos novos criativos. E aqui nos criativos que esse produto dá, tem diversos vídeos, então você consegue anunciar com vídeos, assim como também tem imagens, pra você estar utilizando. E você pode utilizar o que você quiser, você pode até testar, fazer vários anúncios, vários testes, com diversos criativos diferentes, e ver qual o melhor. O que eu vou fazer é escolher essa imagem aqui, apenas de exemplo, para o nosso anúncio. Então eu vou baixar essa imagem pro meu computador. Após você já ter baixado o criativo, nós vamos acessar a plataforma do Facebook Ads. Então o business.facebook.com, e você já precisa ter criado a sua conta, ter configurado o seu saldo, ou seja, você vai ter que adicionar dinheiro pra fazer tráfego pago, e também feita a configuração do Pixel, lembrando, tudo na descrição. Já dentro do business.facebook.com, quando você vai acessar, vai levar para a página inicial, e aqui nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, na opção mais ferramentas, e aqui em mais ferramentas, vamos na opção de publicidade e gerenciador de anúncios. E é nessa página, no gerenciador de anúncios, onde vai ter as campanhas, que vai rodar, vai anunciar para as pessoas através do Facebook, e vai vender. Aqui eu ainda não tenho nenhuma campanha, então a gente vai criar uma nova campanha, aqui no lado da esquerda, no botão verdinho, vamos clicar, será aberto uma aba, vai perguntar qual é o nosso objetivo da campanha, vamos escolher a opção de vendas, que a gente quer vender aqui. Então, após vender, vamos clicar em continuar, ele vai perguntar a configuração da campanha, e nós vamos selecionar a opção campanha de as vendas manual. Vamos selecionar, para a gente poder configurar tudo que a gente quer manualmente, vamos continuar, e com isso ele já criou a nova campanha. E aqui a campanha são separado em três partes, a primeira parte é a campanha em si, então tudo que engloba é esse nosso anúncios, então tudo que a gente anunciar vai ser dentro de uma campanha. Depois temos novo conjunto de anúncios de vendas, aqui será o valor que a gente vai anunciar, e para quem a gente vai anunciar. E por fim, novo anúncio de vendas, é um anúncio em si, onde a gente vai carregar a imagem que a gente baixou. Na opção nova campanha de vendas, nas configurações, Nós vamos, nome da campanha, você pode colocar o nome que quiser, eu vou colocar como campanha 1, por exemplo, você poderia como colocar campanha, inglês com a gringa, o nome do afiliado, apenas para saber qual campanha que você está trabalhando. Em seguida, detalhes da campanha tipo leilão, objetivo da campanha vendas. E a opção usar catálogo, vamos deixar desativado. E são essas configurações na opção de campanha. Agora vamos em novo conjunto de anúncios, aqui o nome do conjunto, vou alterar depois. Tipo de conversão, vamos deixar na opção do site. Meta de desempenho, maximizar o número de conversões, então sempre vamos deixar o número que a gente quer. Pixel, aqui você vai selecionar o pixel que você tem que configurar. Então vou selecionar o pixel aqui, você já vai ter configurado o pixel lá na QEWIFY. Lembrando que tem um tutorial na playlist exclusivo para isso. Eventos de conversão, vamos clicar, selecionar a opção comprar, pois ele vai ser o pixel na hora que alguém comprar. Meta de custo por resultado, vamos deixar vazio. Criativo dinâmico, não vamos mexer. Orçamento e programação. Aqui você vai precisar definir quanto você quer gastar por dia. E aí vai ter que envolver vários cálculos da questão de ganho e tudo mais. Porém eu vou deixar aqui R$20,00 por dia. Mas no vídeo eu tenho dentro da playlist melhor explicando o quanto você deve colocar aqui. Mas exemplo, vamos deixar R$20,00 por dia. Programação, vou deixar a data setada. Não vou ativar o término. Na opção avançada eu vou ocultar, não vou configurar nada. Com o controle de público. Aqui você pode escolher para qual região quer vender. Como a gente está vendendo um afiliado, então o infoproduto eu vou deixar para o Brasil inteiro. E depois na opção público, Advantage Plus, eu vou clicar no botão sugestão de público. Vou clicar. E aqui nós vamos poder escolher idade e gênero. E nessa opção aqui de idade e gênero, vai depender muito dos testes. Então você vai começar a fazer os anúncios e vai ver qual é o público que mais vai comprar. Eu vou, por exemplo, apenas alterar e colocar de 20 anos até, por exemplo, 40 anos. Porém, você vai descobrir qual o público, qual a idade que vai mais vender conforme você for fazer o teste e ter resultado. Então, se por exemplo, dos 20 aos 30 venderem mais, você diminuir para apenas anunciar dos 20 aos 30. Opção de gênero, você também consegue alterar para homens ou mulheres ou todos. E na opção direcionamento detalhado, você pode escolher exatamente para quem você quer anunciar. Eu vou dar um exemplo, eu vou escrever a opção inglês, já que eu estou vendendo um curso de inglês. E aqui tem a opção idioma inglês, onde ele só vai anunciar para as pessoas que têm interesses no idioma de inglês. Em seguida, tem a opção de posicionamentos, que é onde vai ser anunciado a sua campanha. Você pode deixar no padrão ou colocar na opção manual. E aqui vocês conseguem escolher qual plataforma vai anunciar. Então, se quiser escolher apenas o Instagram, você desmarca tudo e deixa apenas o Instagram. Ou apenas o Facebook, você pode fazer o que quiser. Eu vou deixar a opção Facebook e Instagram. Vou desativar a opção de Audience Network e a opção de Messenger. Feito isso, nessa página de configuração já está pronto. E aqui, se você quiser, você pode alterar o número e o nome do conjunto de anúncios. Eu vou colocar, por exemplo, alterar o nome para o que eu estou fazendo. Exemplo, eu estou vendendo para um público interessado em inglês. Então, eu coloquei aqui o nome de inglês, que é o detalhamento. O público da idade de 20 a 40 anos. E também, eu vou colocar a opção de todos, que é tanto para homem quanto para mulher. E se eu botar, por exemplo, homens aqui, eu altero todos para homens. E mulheres, a mesma coisa. E eu coloco o nome para saber para qual público eu estou vendendo. E agora, por fim, o novo anúncio. E nessa opção do novo anúncio de vendas, o nome a gente pode colocar como quiser. Eu vou colocar apenas como, por exemplo, anúncio 1. Agora, nós vamos na opção identidade. Vamos selecionar a página que a gente vai usar para vender. Contas do Instagram. Vamos selecionar a conta que a gente configurou. Então, ele vai anunciar no Facebook através dessa página. E na conta do Instagram, através dessa página. Agora, configurações do anúncio. Vamos deixar a opção de criar um anúncio. A gente vai criar um novo. O formato, vamos colocar uma imagem ou vídeo único. E aí, você vai utilizar as informações, os criativos que o próprio produtor lhe passou. E em seguida, vamos abaixo na opção criativo do anúncio. Vamos em mídia. Clicar em adicionar mídia. E agora, você pode subir uma imagem ou um vídeo conforme você baixou do seu produtor. Vou colocar a opção de imagem. E vou colocar a imagem que eu baixei lá do Google Drive. Então, após isso, já apareceu a imagem aqui. E na opção cortar, não vou fazer nada. Vou colocar como concluir. E prontinho. Agora, essa imagem já está sendo utilizada para os anúncios. Feito isso, agora nós vamos ter a opção de texto principal, título e descrição. E aqui, você vai colocar uma copy para vender esse anúncio. Então, títulos chamativos. Então, eu vou dar de exemplo. Aqui, por exemplo, texto principal. Eu vou colar. E ele vai aparecer, então, domínio em inglês para sempre. Curso vitalício com 70% de desconto. Vou adicionar um título curto. E depois, vou adicionar uma descrição. E com isso, então, ficou a minha copy. Simples, faço algumas palavras-chave que têm a ver com o que eu estou vendendo. Aqui, eu falo que o curso é acesso vitalício com 70% de desconto. Pois, a própria produtora informou. Então, use apenas fatos verdadeiros. E não coloque nada mais para vender que não seja verdade. Em seguida, vamos ter a opção chamada para ação. Podemos deixar a opção de saiba mais. Ou podemos deixar a opção de comprar agora. Que seria o botão. Então, eu vou deixar, por exemplo, agora como comprar agora. Em seguida, abaixo, agora nós vamos ter a parte mais importante. O URL do site e link de exibição. Aqui, vamos voltar rapidamente para a QWIFI. Na QWIFI, primeiro, uma coisa que nós vamos perceber. Seria o domínio da pessoa. A gente pode ver no pelos acesso à página de venda delas. Porém, aqui tem e-mail de suporte para afiliado. Contato, arroba. O site dessa produtora é em inglês, com a gringa, oficial.com.br. Então, vou copiar. E no gerenciador de anúncio, vou colocar na opção link de exibição. Essa não é a página que vai ser clicado. É apenas o link que ele vai mostrar nos anúncios. Para ele ficar um link bonito e não um link da QWIFI. Então, a gente já coloca aqui. Agora, na QWIFI, já com tudo pronto. Em cima, vai ter um botão de links. E aqui vai ter diversos links de afiliado para você vender. Cada produtor vai separar um conjunto de afiliado. Aqui, nós temos a opção de Checkout. Então, se você criar uma página de venda sua, vai ter o Checkout. Porém, como a gente não tem uma página, a gente vai usar a página da produtora. Nós vamos na opção de Sales Page. Ou em inglês, com a gringa, anual. Depende da oferta que você quiser. Mas vamos vir em Sales Page. E aqui, nós vamos copiar o nosso link de afiliado. Então, esse é o nosso link. Com esse link, a pessoa vai comprar e a gente vai ganhar a comissão. Então, já copiado o link, voltamos para o Facebook. E no URL do site, nós vamos colar o nosso link. Prontinho. Com isso, agora, pudemos descer. A opção de rastreamento, vamos deixar pixel do site, o evento do site, mesmo com o pixel que a gente configurou. E não temos mais nada para configurar. Já está tudo pronto. E agora, basta anunciar, clicando no botão na direita, Publicar. E agora, ele vai publicar esse seu anúncio. E agora, já prontinho, você já conseguiu anunciar com sucesso. Ele vai estar em processamento. E depois de processar, ele vai entrar em análise, onde uma pessoa ou um bot vai verificar se não tem nada de errado. E depois vai estar ativo para você começar a anunciar e vender. Então, esse processo de processamento e análise pode levar até algumas horinhas. Então, basta você aguardar que quando tiver tudo certo, você vai receber um e-mail. E também, aqui, vai estar com veiculação como anunciado e ativo. Então, basta aguardar. E com isso, agora, você aprendeu como fazer as suas primeiras vendas aqui pela Qify. Lembrando, esse é apenas um passo a passo, sem muito detalhe. Mas na descrição tem a playlist completa com diversos vídeos, onde eu ensino exatamente tudo isso que eu fiz. Porém, em vídeos separados e passo a passo, muito mais detalhado. Então, se você quer aprender na prática como fazer tudo isso botão por botão, linha por linha, na descrição tem diversos vídeos na playlist para você ver. Então, eu espero de verdade que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!